Olá, eu sou o Mengalvio e aqui em Balneário a gente faz um movimento, a gente vai pra praia fazer a meditação. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que é um pouquinho desse dia a dia, como que é encontrar o pessoal na praia, como que é assistir esse espetáculo que é o anaceno de sol. Cara, começar a semana meditando eu acho que já é o início de semana ideal pra ter uma semana mais calma, sabe? Quando a gente iniciou todo esse movimento de fazer a meditação Shinsuka na praia, foi um movimento iniciado por poucas pessoas e hoje ver um grupo nas segundas-feiras vindo pessoas diferentes que às vezes nem nos conhecem, mas vê na rede social e procura saber o que é, é muito gratificante. Pra mim, depois que eu comecei a iniciar meu dia, minha semana com a meditação, eu identifiquei que meu dia ficou mais leve, as coisas começam a andar mais certo. Então, eu realizo a meditação Shinsuka, eu pratiquei na minha infância, mas eu não levava tão a sério, fazia, parava, fazia, parava. Aí, ali quando eu comecei a entrar na minha parte adulta, comecei a levar mais a sério, daí eu comecei a fazer mais mesmo, porque onde eu percebia realmente os benefícios. Eu percebo que me dá mais clareza, eu fico uma pessoa mais calma. As adversidades, elas acontecem, continuam acontecendo, mas eu fico tranquila, sabe? Eu me sinto segura, eu me sinto protegida. É, essa paz interior que nos traz, né? De estar conectado com Deus, contigo mesmo, estando provido de sabedoria, de amor, nos traz harmonia, alegria também pro nosso dia. Quando se fala em meditação, acho que já havia algo na minha cabeça de isolar, né? Vou ter que me isolar pra me meditar. E hoje foi uma experiência legal, porque tinha bastante gente, eu vi que não precisa se isolar, é mais uma coisa de concentrar, né? Eu acho que foi bem interessante, gostei bastante. Eu já tinha ouvido falar sobre meditação guiada, assim, já, até tentei já, mas o que eu tinha na minha mente era muito mais aquele negócio de ficar quieto e tentar silenciar a mente, né? Então, é um pouquinho diferente pra mim. A gente fica mais no presente, né? No agora. No início, como eu ainda não tinha o hábito, não tinha a prática, eu colocava no YouTube e ficava em posição de oração acompanhando pelo YouTube. Eu sempre aconselho as pessoas a iniciarem com tempos pequenos, então é iniciar cinco minutos e ir alongando isso à medida que for se adaptando. Eu acho que a gente só vai saber se vai gostar daquilo tentando, né? Essa parte da confraternização foi bem especial, pude conhecer outras pessoas, né? A gente teve ali uma conversa bacana e falamos sobre a meditação, né? Sobre as experiências, eu pude compartilhar um pouco do que eu senti e foi bem legal. É bacana compartilhar a energia, estar num ambiente onde as pessoas também estão buscando a mesma energia que eu. Olha, o café da manhã é super especial, é um dos motivos também que a gente vem. Cada um traz um prato que puder e todo mundo compartilha e conversa. Fecha com chave de ouro esse momento da meditação, o café da manhã. Essa foi minha primeira participação no grupo e foi muito importante porque eu buscava isso aqui. Eu fazia isso sozinha e eu estava buscando pessoas para compartilhar dessa mesma prática. E eu acredito que tudo que você sente, você atrai. E aí apareceu vocês. Mas a meditação de Shinsokan, ela me traz muito um centramento. Então eu já inicio o meu dia muito bem, quando eu consigo realizá-la pela manhã. E a parte de insights também. Então eu já tive muitas ideias pós-meditação de Shinsokan. Essas respostas que estão dentro de nós, né? E através dessa prática a gente consegue acessar. E eu acho que o que mais me deixa feliz é realmente ver as pessoas felizes com esse momento, né? De ver pessoas que nunca tinham meditado na vida, pessoas que nunca tinham visto nascer do sol na praia e conseguir despertar isso nas pessoas. Me sinto muito abençoado por muito o que a filosofia da Saint-Onoia trouxe para a minha vida, para a minha família. E ao mesmo tempo que eu também aprendo, né? Eu me sinto muito feliz em poder compartilhar, né? É um grupo tão legal, uma energia tão boa, assim. E é bem despretensioso, né? Isso que eu acho muito legal, assim. Que não tem... Cara, faz isso para depois fazer aquilo. Não, só vem, sabe? Só participa. Então eu acho que é meio que isso. É mensagem que eu deixo. Só participa. Em algum momento a gente imaginou esse movimento enquanto time e agora ele é real, né? Todas as segundas ele acontece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.